Hoje, dia 5, segunda-feira, Mercúrio recém-ingresso em Aquário, que nos torna aptos a pensar diferente, ter ideias novas, mas antes de ele estar liberado para isso, ele tem um encontro assim, muito sério, muito pesadinho com Plutão. Eu diria que ele é abduzido por Plutão, que o leva ou carrega para o mundo subterrâneo onde Plutão preside, impera. Com isso, somos convocados, não tem jeito, a mergulhar a fundo em questões que vínhamos evitando confrontar, ou vínhamos tratando assim muito de leve, muito superficialmente, como se não fosse grave, ou sério, ou importante. Pois, muito bem, a gente é convocado para entrar nesse mundo subterrâneo, a nossa mente, tratar daquele assunto de uma maneira profunda, e emergimos desse mergulho lá das profundezas das nossas mentes, do mundo subterrâneo, como eu falei, com um assunto resolvido, sem medo e sem mais sombras. É um excelente dia para pesquisar, fuçar, descobrir o que queremos ou precisamos desvelar, como diagnóstico de saúde, ou assuntos que estavam escondidos de nós e a gente apenas suspeitava. Aqui as suspeitas são descobertas. Nada escapa dessa investigadora equipe. Cuidado com palavras ferinas, palavras furiosas, depois fica muito difícil remediar. Cuidado também com ouvidos que distorcem o que é dito e com pensamentos tóxicos que nos atormentam e despertam nossos fantasmas, redespertam os nossos fantasmas. Vigir sua mente, para ela não conduzi-lo, conduzi-la para as sombras, pode ser tudo fruto de sua cabeça, de seus pensamentos, e nada disso pode estar realmente acontecendo. Mas cabeça sabe atormentar quando quer. Esse é um dos dias. Tchau, tchau.